Manhã Cidade Política Apoio Cismuque Regional e blog do Mário Flávio, a política de A a Z Diretamente de São Paulo, hoje ele participa do Manhã Cidade Atualizando vocês sobre o cenário político, Mário Flávio, bom dia, bem-vindo Mário Flávio Bom dia, Ana Rebeca, bom dia O que estava esperando aí fazer esse papo, né? Pois é, Ana Rebeca, uma véspera do feriado Foi bastante animada, o processo do ponto de vista político E com duas ações importantes, né? A movimentação da oposição e do governo eleito Primeiro, o presidente eleito, o Inácio da Silva Passou o fim de semana por uma matéria de James de Rotina Tá tudo bem com ele Muita atuação foi criada a respeito dessa internação Uma hora dele E ele acabou confirmando, né? Pelo só passar, tá tudo bem Se puder tirar meu retorno aí do estúdio, Ana Seria bom E aí o presidente eleito, ele viaja para o Egito Onde participa da COP E tem muita expectativa com relação a esse O discurso dele que ele vai falar lá, né? Porque desde que foi eleito do Lula Vem trabalhando muito uma agenda de meio ambiente De que vai discutir muito essa questão da Amazônia E isso vem pautando aí a grande mídia do Rio Que vem abordando muito esse assunto Uma COP, ela é uma discussão sobre isso Apesar de ser uma agenda que tem muito protesto Muita gente presa, né? Se vai protestar do lado de fora É uma confusão do lado de fora Mas enfim, o ex-presidente ele viaja para lá E vai participar disso Por outro lado, a expectativa no Brasil De muitos protestos Já são 15 dias de protestos e interrompos no Brasil Contra a eleição do Lula E ontem o Brasil é uma motivação Na explorada dos ministérios E a expectativa é que amanhã nesse seriado A gente tenha mais uma vez Grandes manifestações do Brasil afora Das pessoas que não aceitam reestabas E estão protestando aí contra a eleição do Lula E ontem nós tivemos movimentos em interlados Com o pessoal que estava lá reclamando da eleição Enfim, e nos Estados Unidos também Os ministros do Supremo Tribunal Federal Estavam lá no restaurante O Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski O Gilmar Mendes e também o Barroso E eles foram, né Xingados por manifestantes Que na verdade começaram a filmar E eles foram filmar de volta E começou a espécie de bate-boca E os ministros tiveram que deixar o local E alguns até bateram o boco com os manifestantes Só que lá nos Estados Unidos eles não são Eles não são ministros, né Eles são apenas estados comuns E eu vi em bate-boca E esse filme mostrou Ele vai seguindo Não só no Brasil Como fora do país E deve perdurar por muito tempo E mostrando que o país segue dividido E vai ser muito complicado, né O presidente Lula nem até assumiu o governo Já enfrenta muita resistência Semana passada ele fez um pré-discurso A bolsa do PICOM Então muitos problemas aí E se quem assumiu está assim Imagina quando assumiu Então vai ser um governo marcado por tensões Principalmente do ponto de vista da oposição Que deve ser uma oposição ferrenha A atual gestão Aliás, a futura gestão do ex-presidente Lula Que vai virar presa de novo Mário, você também comenta Sobre o caso, né Da prefeita de Primavera Lamentável, né A situação do casal Infelizmente o marido dela acabou morrendo no acidente Isso também pode movimentar a política da cidade Já que a gestora está internada Acaba de perder o marido Enfim É um fato local que chama a pessoa Por ser uma tragédia Da política Numa cidade próxima a gente aqui Ela fez uma viagem de moto com o marido E acabou sofrendo de um acidente E ele acabou morrendo E ela está internada Passando por cirurgia E vai passar por um momento delicado Principalmente após, né Quando ele Quando ele ouvir Quando ela acordar, né A cirurgia E acabar tendo Sabendo as notícias que aconteceu É uma situação muito triste Envolver uma prefeita bastante Que ele vai estar de primavera A gente lamenta Porque é um fato Que acaba Deixando triste mais uma vez A política brasileira Que passa por momentos Bem complicados Principalmente do ponto de vista De tensão Como eu falei antes A gente vai Acompanhando A situação Outro aqui em São Paulo O assunto aqui Onde a gente chega Ainda é política As pessoas Muito Insatisfeitas Muito Outro insatisfeitas Com o resto da eleição Então não é Não é um fenômeno De uma parte Apenas do Brasil Você pega o Uber Conversa com o pessoal Daqui a pouco Vira e mexe O assunto volta Pra ser política Você pega o ônibus Você vai em transporte público Você vai no metrô E o assunto É só política E fica O tempo todo Essa pauta Não sai da vida Dos brasileiros As pessoas Que votaram No Lula Satisfeitas Com o resto da As pessoas Que votaram No Bolsonaro Insatisfeitas E Esse discurso Que a eleição Fez problema De ponto de vista Épico Que a eleição Foi saudada Ela é Empregnada Em boa parte Os eleitores Do Bolsonaro Já os eleitores Do Lula Falam que O pessoal Não aceita A eleição E taxam Os atos De antidemocráticos Isso que é uma coisa Particularmente Que eles escolhem Eu acho que Uma aumentação Política Ela é interessante Desde que não Fira A constitucionalidade Não tira Direito Das pessoas Estão Manifestando O seu Direito Sem Agressão Eu não vejo Nesse É um problema Nisso E aí em Caruaru Falando Isso Em atos Que preocupam Que vemos Na cidade Uma fichação Do Moro Do MST Da fase Na Armandia Inclusive Com Atos Que o pessoal Sempre criticou E nessas Pichações Tinham lá As palavras A palavra Mito E aí o pessoal Reclamou Porque o Moro Da fase Na Armandia Foi pichado Essa fase Na Armandia Que é em Caruaru É uma das Asagens mais Antigas Um dos Asamentos mais Antigos Eméreos No Brasil E é produtivo Sempre produziram Muita letra familiar Inclusive Vendendo Boa parte Da produção Para Para a Prefeitura De Caruaru E Teve Esse ato Ontem Que Chocou a todos Porque A gente não está muito Acostumado A fazer Uma aumentação Essas agressões Aqui do Caruaru E chegou ontem Essa história E aí acabou Assustando Todo mundo Porque não é uma coisa Muito O feitio Da nossa região Mas só mostra Mais uma vez Como Está tenso O clima Entre as pessoas E As pessoas É um Símbolo Que tem lá Que lembra O nazismo E as pessoas Acredição De um lado Mas o lado Que o pessoal Bolsonaro Negando Que tem A fichação E acusando O próprio Que começou a ter Forjado A fichação Foi Ô Mário E esse clima De tensão Vai acabar Quando? Só a partir De 2023 Mesmo? Porque É como se as pessoas Não entendessem Que o processo Eleitoral No meu entendimento Foi decidido ali Na urna Mas aí eu sei o entendimento É isso que eu estou falando As pessoas Elas não Estão aceitando Porque O próprio relatório Das Forças Armadas Diz uma coisa E ao mesmo tempo Diz outra Que deixa margem Aí pra Vários tipos De especulação E aí Esse clima Hostil Ele acaba Tomando conta Da população E aí Pastagens Acabam De uma certa Maneira E incentivando E E Tocando fogo Na situação Por exemplo O ex-ministro Turismo Dizão Machado Cortou Mário Mário Flávio Consegue me ouvir bem? Opa Caiu a ligação Do Mário Vamos retornar Aqui pra ele Pra ele concluir O pensamento dele Você continua Acompanhando O aumento da política Aqui no Manhã Cidade Lembrando que O Mário Flávio Está em São Paulo E a nossa O nosso contato Com ele É por meio Da internet Mário Tá nos ouvindo? Oi Oi Caiu a ligação Vai lá O ex-ministro Machado Neto Ele Ele Conclui aqui Ele postou Hoje Na rede social Dele Um vídeo De um pênalti Que Um jogador Perde É uma decisão E o goleiro Sai Da barra E ele vai embora Comemorando Só que a bola Sobe Tá caindo A ligação Do Mário Flávio Como é que está O sinal Do Mário Flávio Em São Paulo Lá já tem 5G em São Paulo Já deve ser A gente vai retornar Ao contato Com o Mário Flávio Para ele concluir O pensamento Tá Mário Só um segundo Aguarda aí Para ele poder ligar Para você Vamos ligar Para ele aqui Rapidinho Enquanto isso Você participa Pelo nosso WhatsApp Tá bom 998780997 Continua interagindo Com a gente Lembrando Que você pode Parar